Os imunossuprimidos já estão na quarta dose em todo o Brasil. Os idosos, em algumas cidades, também. Mas, infelizmente, ainda há quem resista a tomar a primeira e as demais doses necessárias da vacina contra a Covid-19. O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1973 e ele foi responsável pela redução progressiva nos casos e óbitos por doenças infecciosas como sarampo, coqueluche e poliomielite. Inclusive, em 1994, nós recebemos o certificado de eliminação da poliomielite aqui no Brasil. Esse sucesso do Programa Nacional de Imunizações também acaba sendo uma faca de dois gumes. Uma vez que as pessoas não têm mais contato, como anteriormente, com pessoas com doenças imunopreveníveis. E aí fica essa dúvida, se deve ou não se vacinar. As pessoas começaram a adotar posições políticas e transmitindo, transferindo essa posição política para as posições técnicas e de saúde. Então, houve toda essa questão de que a vacina não era apropriada e muitas fake news ao redor das vacinas e algumas pessoas passaram a não acreditar em vacina. São esses grupos chamados de antivacina. A vacina para a Covid não é diferente de outras vacinas que a gente também toma doses de reforço. Por exemplo, a vacina para a gripe, que a gente toma doses de reforço anual. As vacinas triplicevirais, a gente toma doses de reforço também, periodicamente. Então, a vacina para a Covid também necessita de doses de reforço para manter o sistema imunológico, vamos dizer assim, na ponta dos cascos. Ele sempre ativo, sempre pronto para enfrentar uma possível infecção, uma possível chegada do Sars-CoV-2. Quando a gente se imuniza, a gente não está só cuidando da nossa própria saúde, mas da saúde da nossa coletividade, dos nossos amigos, dos nossos parentes, filhos, avós, enfim, de pessoas que às vezes não podem receber aquele imuno biológico. Então, é muito importante que a gente retome essa necessidade de pacto coletivo, que a gente oriente as pessoas, de fato, sobre quais são os eventos adversos e quais podem ser as consequências de não se imunizar. Que a gente tenha mais peças publicitárias, discutindo vacinação, discutindo quais, e trazendo às pessoas quais são as doenças que a gente previne mesmo, já que as pessoas podem ter esquecido por ter pouco contato com essas doenças atualmente. combate, por exemplo, de fake news. Então, são questões que a gente precisa discutir nesse momento para que a gente retome coberturas vacinais como outrora. E quem está atrasado no calendário vacinal ou ainda não tomou nenhuma das doses? A vacina deve ser tomada nos períodos adequados para que a gente se mantenha protegido contra as formas graves e o próprio óbito por causa da Covid-19. Mas se houver atraso, ainda assim, a vacina deve ser tomada, as doses devem ser tomadas o mais rápido possível, porque mesmo quando a gente atrasa para tomar uma determinada dose, ao tomar aquela dose você está imediatamente protegido. Para se vacinar com as doses necessárias do imunizante contra a Covid-19 ou colocar o cartão de vacinação em dia, é preciso procurar os postos de vacinação do SUS. Na UFMG, um posto drive-thru está localizado na entrada da avenida Abraão Carão, no campus Pampulha, com atendimento das 8 da manhã às 4 e meia da tarde.